É isso aí pessoal do canal do Avião, olha nós mais uma vez aqui no aeroporto de Sorocaba, fazendo as nossas gravações, pousos, decolagens aqui no aeroporto, e fomos presenteados essa manhã aí com essa linda imagem, que eu acredito que esteja fazendo bem para você também né, gente que gosta desse conteúdo, sempre gosta de ver algo diferente, mas é isso aí, vamos ver como é que vai ser tudo isso, eu imagino que, olha uma coisa interessante que eu acho, e que eu vejo esses jatos assim quando eles são grandes, as vezes eles nem param aqui, eles já vão andando, já ganhando velocidade muitas vezes, embora dá a impressão que, que ele nem vai levantar voo, dá a impressão, porque ele veio até esse lado aqui da pista, caminhando, ele não pousou, não percebi que ele pousou, quando ele pousou ele tem aquela descarga, que a gente ouve de longe né, a impressão que dá é que ele não pousou, mas que ele veio até aqui a pista né, eu vi essa cena agora, e tá voltando para o outro lado, é um lance diferente aí, é um desfile né, eu vou dar um pause aqui pessoal, até ele passar por essa árvore tá bom, assim que ele passar, aí eu retorno a imagem tá bom, para a gente não perder muito tempo aí, é neutro né, vamos dizer assim, tá bom. Ah tá, agora sim pessoal, agora entendi, ele saiu do outro lado, e passou por ali para chegar aqui próximo ao hangar da Embaer, entendi, então simplesmente a movimentação aqui na pista do aeroporto, aparentemente a movimentação, sim sim, como eu disse em outros vídeos aí, é muito comum essa movimentação de um lado para o outro, é muito comum. E a gente vai aí, captando as imagens aí que são possíveis para você, beleza? Então pessoal, a gente fica por aqui, tá bom? Creio que não vai sair muito disso, a gente fica por aqui, e até o próximo vídeo então, onde a gente vai se encontrar aí com algum pouso, alguma decolagem, alguma movimentação, alguma coisa daquilo que está acontecendo aí no aeroporto, beleza? Um abraço então pessoal, até o próximo vídeo, valeu! Tchau, 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 tchau.